A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado, compre gemas e benção da Lonova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Patch aqui no canal, eu sou Japeta. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui uma conquista que você faz aqui com esse item, Taça de Fonta do Pancrácio, certo? Você pega ele durante a missão, tanto o cérebro quanto o músculo. Eu já fiz esse vídeo, vou deixar aí na descrição e você pode também seguir a playlist, vou deixar esse vídeo na playlist da 4.1, só seguir na ordem que você vai conseguir fazer também. Então depois de você terminar a missão e ganhar aqui a Taça de Fonta, você vai vir aqui pra esse local, no novo Instituto de Pesquisa de Fontaine. Ok, vamos teleportar lá, e aí chegando aqui, você vai vir aqui pro lado esquerdo e vai ter aqui ó, essa máquina de fonta. E aí o que você vai fazer, vai clicar aqui ó, Fonta Refrescante, e aí você vai encher aqui a sua Taça de Fonta, e aí você pode utilizar aqui em algum dos seus personagens. Assim que você beber, você vai ganhar aqui a conquista, certo? Aqui ó, mar final de fonta, uma fonte de frescor. Dá 5 gemas, só que não acabou aqui ainda, tá? Se você continuar aqui bebendo, aqui a fonta, tem que beber várias vezes, tá? Você vai conseguir pegar mais 2 conquistas. Então se você beber aqui no total 16 vezes aqui a fonta, você consegue mais 2 conquistas. Então bora lá. É isso ó, ganhamos mais uma conquista. Agora continua bebendo, pra ganhar a terceira. E dali. Então é isso galera. Agora, como vocês podem ver, ganhamos aqui as conquistas do mar final de fonta. Inclusive essa conquista aqui, em inglês, ela fala Final Fantasy. Então é como se fosse uma piadinha ali com Final Fantasy, né? Só que aqui quando tá traduzida pro português, não dá pra perceber a piadinha que eles fizeram. Então é isso galera, PJ, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like aí se você gostou. Tamo junto, até a próxima, valeu e fui! Falou!